DINOSAUROS 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 O início chega ao fim Estás pronto para cumprir o teu destino, Dinofrost? O meu destino é derrotar-te, Nessaron Terás a oportunidade de o provar, agora! Tom! Pensava que eras mais forte, Dinofrost É só isso que tens para dar, Nessaron Tenho em mim todos os poderes e armas dos meus generais Isto é só o começo Rede brilhante Eu tenho de reagir Poder Rock Bros, força ilimitada Nada mal Ai, ainda não viste nada Armadura gladiador Devastação total Agora que já não tenho Rock Bros Em teoria, devia conseguir transformar-me Não tenho nada a perder se tentar Evolução Dinofrost! John, bem me parecia que era o teu grito de guerra Estou tão feliz por te ver Eu também, malta Não se mexam Não quero magoar-vos É um prazer conhecê-lo, James Infelizmente não temos tempo para delicadezas Temos de recuperar os cristais, já! Devem estar na fortaleza Os dragões são tão imprevisíveis A propósito, o que acham que aconteceu ao Vlad, ao Gladius e ao Cobrax? Primeiro os cristais Depois tratamos dos generais O Nessaron roubou-nos todos os nossos poderes para benefício próprio Tric, meu amigo, disseste-nos a verdade e ninguém quis dar-te ouvidos Seguir o Nessaron vai destruir-nos Os Dinofrost conseguiram chegar à fortaleza Finalmente todos saberão quem dizia a verdade e quem mentia O Tric é um mentiroso Só tem um objetivo Tomar o meu lugar e liderar a luta contra os Dinofrosts Não permitirei que o traidor lidere Nem no fim do nosso império Nunca, nunca! Todos saberão quem é o verdadeiro traidor ao filho dos dragões de uma vez por todas Professor, preciso que se afaste da porta Pode ser perigoso Depois de ti Não magoem o Prometeus Professor, sabe que isso não está nas nossas mãos Filho, não podia deixar-te enfrentar o Nessaron sozinho Ataque o Rockfrose Rugido Supremo Sinto a tua fraqueza O Nessaron apanhou-me de surpresa Tom, não! O teu tempo acabou, Dinofrost Nessaron Melston, claro, era de imaginar que aparecesses para me provocar Como podes ver, como podes ver, estou ocupado Sai daqui, Melston Não, não vou embora Pelo menos enquanto não acertarmos as contas que temos pendentes no Nessaron Anda então, vamos ver o que és capaz Que loucura, Melston Vai ser assassinado se enfrentar o Nessaron Tem de usar a sua magia para o ajudar, Shaman Receio que não possa usar a minha magia para lutas Não posso ajudar os Dinofrost E muito menos ajudar o Melston nesta batalha contra o mal Encontraram? Ainda não Procuramos por toda a fortaleza e nem sombra dos cristais Vamos continuar Uau, aposto que este é o lugar preferido do Nessaron Tens razão, olha para ali, Bob Evolução Dinofrost Vamos a isto Os Dinofrost estão prestes a atacar Temos de detê-los Vou combatê-lo, mas não pelo Nessaron Lutarei pela glória dos dragões O que estás a dizer? O Tric tinha razão, sempre teve razão O Nessaron persegue apenas uma vitória pessoal Não dos gloriosos filhos dos dragões Mas o General Tric desapareceu Morreu no penhasco da vergonha Não, Gladia, estás enganado O Tric continua vivo Agora conseguiste irritar-me Melson, desculpa Sei que podes nunca perdoar-me por isto Mas é a única coisa que posso fazer Melston, Melston, responde-me Chama? O veneno está a passar Obrigado, Melston Agora vamos ao nosso assunto, Dinofrost O veneno Rockfrost Fúria da Stubbers Grito de Folo Veneno paralisante Ataque Rockfrost Onda de choque O Nessaron, segundo todos os poderes Poder Rockfrost Poder Rockfrost Trovão, tremor de terra Aqui vai uma coisa que nunca vi, Dinofrost Substitua-me Está na hora de mudar a estética Já estás cansado, Nessaron O que se passa? Desiste, Dinofrost Pai, não Se queres que o teu pai viva Dá-me todo o Rockfrost que tens Luta comigo, Dinofrost Oh, 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 não Nada de tu, Dinofrost Não faças movimentos Ou o teu pai pagará com a vida Terás de pensar com muito cuidado Na tua próxima jogada, Dinofrost É uma escolha impossível Se salvar o meu pai Estarei a condenar a humanidade À perdição eterna Maldito sejas Então talvez devas escolher por ti Libertar-te desse dilema O teu pai morrerá Vira-te e luta, Nessaron, seu cobarde Vira-te e enfrenta-me Foi a tua última oportunidade, Dinofrost Diz adeus ao teu pai E saúda a minha vitória Nessaron espera um ataque vindo de trás O que significa que tenho de avançar já Maldito sejas Consegui Agora tenho de chegar à Gruta Sagrada E destruir o Rockfrost do Nessaron O quê? Não devias ter-me detido, Xamã Podia ter-te deixado fazer as coisas À tua maneira, Melston Mas não podias pedir-me Que ficasse a ver Nessaron destruir-te Eu conseguia Estás enganado, Xamã Eu estava encurralado Desculpa, o Melston nunca desiste Não é verdade? É isso mesmo, miúda É isso A Kaira vai terminar Prepara-te, Kaira Já te disse Em breve será a tua vez Tenho de impedir aquele humano insignificante de destruir o meu Rockfrost Ele já tentou uma vez Desta vez não terei misericórdia Não sabemos exatamente o que se passa com o Prometeu, Professor O que é verdade é que apresenta uma atividade cerebral anormal E as causas continuam por apurar Pode ser deterioração celular ou mesmo um pesadelo O Prometeu os pode estar a sonhar? Não podemos excluir essa possibilidade Não podemos pôr nada de parte O que é certo é que apesar das medidas de segurança Pode piorar de tempos a tempos Mas isto é incrível Eu espero que me mantenha atualizado ao seguro Com certeza, senhor Professor Warnell Agora não é uma boa altura Recuperei mais um dos fichérios apagados Foi o caso que lhe apresentou Ah, finalmente encontrei-o A tua má influência vai terminar Pobre louco O Rockfrost só pode ser mudado de lugar de mil em mil anos Será o teu fim Será também o teu fim, Nessron? Isso é o que conta Não! 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 Estás bem? Pai, estás bem? Não te preocupes, filho. Estou bem. Pai! 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 Agora reina o caos entre os dragões. No meio do pânico, não se preocupam com ninguém. Mas isso não é bom. Aquela é a Kaira. Venham! Temos de salvar os homens. A Kaira! A Kaira! A Kaira! A Kaira! Presta, rapazes. Temos de os libertar. Muito bem, professor. Mas o que é que aconteceu ao Tom? Não sabemos nada dele, senhor. Estamos aqui sozinhos, Dinofroz. Sim, agora somos nós os dois, Naceron. Será a nossa batalha final e desta vez até ao fim. Está tudo acabado. Perdeste a tua fortaleza, todo o teu reino. Tudo isso desapareceu. O Senhor dos Dragões jamais se renderá. Prova o meu fogo! Estou vivo, sim. Onde estão os vossos generais? Onde é que estão eles? Nós não sabemos! Eles desapareceram! Ninguém sabe do paradeiro do General Vlad. NÃO! 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 Então e quanto ao paradeiro de Naceron? Não, senhor. Também não sabemos de Naceron. NÃO! 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 O Geyser fica aberto durante pouco tempo e depois volta a fechar-se. Não penses tanto! Tens de lutar, Dino Froese! Prepara-te para desaparecer nas entranhas da Terra! Agora, poder Doc Froese! Olho do Escolhido! Acabou! Os Dino Frost ganham! A Terra é um lugar fantástico! Sim, pois é. Mas será que fizemos todo o possível para a preservar? Acho que aprendi uma coisa. Os homens podem e devem fazer mais. Não estamos a fazer o suficiente para salvar o nosso planeta. É verdade, meu amigo Bob. Cada um de nós deve fazer a sua parte todos os dias se quisermos manter a Terra a salvo. A próxima pessoa que eu virá tirar lixo para o chão... Hum, como um Dino Frost! O Rock Frost ficou lá para ser descoberto? Sim, James, ficou. O meu presente é o vosso passado. Coloquei o pedaço de Rock Frost num lugar onde sabia que um dia um homem haveria de procurar. E sabia que esse homem serias tu, James, o pai de Tom. Isto é incrível! Ele e os seus amigos estão pré-destinados a salvar o mundo como Dino Frost. Isso é incrível! Já agora, xamã, estava a par do mistério dos nossos cristais, não estava? Hã? 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 Para isso não tenho respostas, meu jovem amigo. Posso dizer-vos uma coisa. Encontraram os cristais sozinhos. Os meus parabéns, senhor. Hoje foi um grande dia para a divisão do duplo delta. Isso parece mais do que óbvio. O Prometeu voltou a estar calmo e tudo devido à intuição. Já para não falar na informação contida no relógio de James Carter. Se ele não tivesse conseguido perceber o significado de tudo isto, passávamos ao lado de uma descoberta espantosa. É absolutamente verdade. Foi um dia muito difícil, professor. Por que não vai descansar? Espere só um momento. Sim, professor? Gostava que me devolvesse a minha chave, por favor. Oh! 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 Ah! Ah! É para ti. Guarda-o, Tom. Prometo guardá-lo sempre junto ao coração, queira Adeus, Shaman Obrigado por tudo Eu sei que nunca o vou esquecer Adeus, Dino Froze Embora seja mais correto dizer Até à próxima E que os vossos caminhos sejam de paz Recordo esses momentos todos os dias da minha vida O tempo em que soubemos que éramos os Dino Froze E que a nossa missão era salvar a Terra Mais aventuras, mais surpresas esperam por nós Nunca poderia ter imaginado uma coisa destas E continuo sem saber se a vitória contra os dragões foi o fim Ou apenas o princípio Oh, eu peço desculpa, eu não queria incomodar-te Eu só vim a buscar o meu disco Fazes-me lembrar uma pessoa? Tu pregaste-nos um grande susto Alegro-me por ver que estás bem, Prometeus Mas talvez prefiras que te trate pelo teu verdadeiro nome General Trigg E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto